É cheia, vez uma beijama, é, 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 uh, um, amei, um, amei, um, amei, um, ah Pá, zuma o meu companheiro, pois agora é diferente Cobra que não morre, gente não pecha pra se levar O meu estilo é diferente, vai ao seguinte, faz tudo E falar da surupuco, vem te mandar, vai falar Não existe cobra azul e cada um tá na gaveta E existe a cobra verde e tem a cobra fora E pegue o nome lá, dita, face, salva, de polegas Que a gente faz, pega, pega, mas a gente não dá de roubizar Que cobra cega, não me pega, que a cobra não tem guia Surupo quando sabia que hoje eu vinha ganar Aí é só pra ter alegria e a gente vai ajotar É com rima, com rigolada, pra ela lá esgotar Ô Rodrigão da parada, quero dizer na toada O menino conta piada, essa é boa de olhar E eu não sou boa piada, e eu fiquei muito feliz No carro do meu país, tá bem sentido no carro Aquele ali que tá feliz, é que tá de braço cruzado E o tempo da retalho ficou do lado de lá Mas isso não cai da retalho, aí ela mudou o retorno E eu me lembrei de um curto e eu vim no Ceará Você se lembrou de curto, não é brincadeira não Aí o corneiro é seu irmão, é que ficou no teu lugar E o tempo do cabelão, é que esse jeito de galão Enamorou com a minha irmã, derrota o filho febriado Cantando eu sou o fama, pode crer meu camarada Que Rodrigão da parada é apresentador de casa O Rodrigão é camarada, para feitar o Rodrigão O bosta tem que casar, o ensino a gente cantar E ele anda cidadão, e ele anda bem vestido Com um gico colorido que deve estar ilusado E o outro caso é querido, quem aqui não se arrega É meu amigo Zeta Jenga, como é que ele está Olha o amigo Zeta Jenga, pode crer meu convidado A jequinha está no secado e a saudade chega lá E ele é muito animado, mas está no comprimento Porque chifre de jumento, ele acabou de levar Aí ele perdeu pro jumento, e aí ele continuou E a mãe dele comprou o jumento e deu o Jenga lá E a mãe dela comprou e comprou em uma jumenta E a danada friomente deu pra José a montar O Zeta Jenga, não aguenta, pode crer meu cidadão Até o sino, meu patrão pendurou para voltar O meu amigo Rodrigão, mas eu não tenho respeito Mas eu tô com o defeito de júcia nesse lugar Rodrigão tem um defeito, peraí meu amiguinho Está ficando gordinho que nem eu nesse lugar Aí ali é meu amiguinho, e tem se bateu em bolada E ali na casa é pesada, mas quem faz o jumentão? Ô Azulão, meu camarada, e o seu nome é Azulão É parente de Lampião e você sabe brincar E você tem que valentar, mas comigo você não pode Pode honrar seu bisbote, filho meu avô Ô meu amigo, se sacode, nem preciso de engano Chegou o jamaicano que também já vai filmar E você tem que relar, mas onde pode testar a questão E eu falo que ele tem mais E o homem do cabelão, que assim me vale E o homem do cabelão, que eu quero dizer muito bem Boa Vila, me trela agora e eu vou dizer muito bem Pensei que era o copo e mal, e que morreu Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá E ele tá de parabéns, sou com o método positivo Minha rima é escolar, é que eu acho que não pode É sim o parâmetro, é um rapaz que esse caído Aqui, aqui, o show é vivo, quero dizer na herança Pode fazer uma filmagem, faz ela com confiança Mas no final do programa você leva a polêmica Minha rima é de esperança, é contato pra demonstrar Meu amigo, o picão tá que vem se divulgar e derruba E essa cultura não se pega a polêmica E STV no ar, quero dizer positivo E essa aqui é STV, e o programa é ao vivo Não tem nada decorado, aqui é positivo Olha aqui, eu sou turbido, como que você quiser E olha só os panininhos, para homem, para mulher E a diferença da vida, da forma que você quiser Olha amanhã, como é que é, meu amigo popular Lá madeira, se é do vale, nós vamos se apresentar E ela na vida e na trânsito do ovo, vou lhe falar Quem quiser vai encontrar, e aí vou lá De repente tem sorteio, tem milhão, decatador E da legenda, que sabe se divulgar e tudo pra gente Olha amanhã, sua mãe, que você tem que analisar E os monelos me esperam, esperem que eu chego lá É lá na casa dele, que o bicho vai ter Acerto, meu papo, mas é bem que sempre correio Por isso que eu vou cantar, e eu quero dar um passeio Tá onde tem emolado, e eu tô sentado de comer Eita, que bichinho feio, cê tá vendo o rodigão É aqui, bichinho feio, é o tarro azulão Parece um tamo do ar, ou o tamanho da lei Se você não liga, não liga, não liga, não sei exata Não venha, me peça ou fala que eu vou meter na chibata Tome cuidado comigo, macho da camisa chata Eu vou meter na chibata, você não sabe de nada Nego do cabelo ruim, eu lhe pego Na vida, nem tacada, ente o cano, vai ver uma porta pelada Você tem muito atuado, ele sabe o que é cantar Toda vez que ele vem, tentando me enfrentar Mas ele conhece o ar, tu fala, fico Você não sabe cantar, é cachorro, mago, tupela Nego preto, chibadeiro, você mora na favela Hoje que vem a noite, eu faço as anelas Sua cantoria é bela, toma cuidado com negar Mas não venha mexer comigo, muda aí de punição E hoje você caiu nas filhas do azulão Vem, cuidado azulão, onde o que eu tenho pra lhe dizer Se o rodrigão não parar, hoje eu mato você E aí depois eu não interro, me deixo ninguém comer Vem de mim, eu quero ver, eu quero ver você ganhar E você diga que eu quero tudo, com o céu e com o mar E você não sabe de nada, não sabe de nada Eu daqui, você de lá, você de lá, eu daqui Jiquiri, jacaranda, jacaranda, jiquiri E se você não for embora, eu vou no macarra Que foi esse doido, eu daqui, você não fala de ar Chegando no mar, eu já entendo a conversa com o mal E querendo só me ganhar, não é você, essa terra Você que tá enganado, você não sabe de nada Você não tem poesia, pode empreender o camarada Pensando que cantar tudo, vai morrer sem cantar nada Você tem muita zoada, cantador e alagou Dizendo que nem provido a rima Só sai a cor, eu sou feio, sou danado Mas a rima não é boa Como a rima não é boa, eu quero dizer ligeiro Ao nariz do rapaí, enche o paque papeiro Quando ele chega na porta, o nariz chega o banheiro Então cuidado com o meu, vai querer me respeitar Rodrigão da parada, se pula o monte a parar E eu quero ver essa glória, eu não mato Eu daqui, você de lá, você de lá, eu daqui Jiquiri, jacarota, jacarota, jiquiri Isso é minha cultura que eu vim me respeitar Eu vou até pra divertir, quando eu não sei quitar E quando eu me respeito pra fora, eu não sei se melhorar E a cor, eu já falei, então, eu já me desci Filho de parararai, lá vai eu de novamente Você quando também pode, eu já estou de sangue quente Isso aqui é a cultura de lado da mão Você tem que alimento, mas respeito azulão Já catou comigo, fraco, ele cai na minha mão Mas tem que respeitar a cultura, eu tenho que estar Ei, cuidado azulão, comigo a boca é quente Você diz que é bucão, você diz que é valente Você canta, mas não dá um passo na minha frente Você é biquita daquilo, vou descobrir seu mistério Você vai cair direto, vai morar no cimitério Você é um lerulero, eu já sei do seu mistério Você é um zemané, eu vou dizer pra mulher Gosto de mulher bonita e tu não gosta de mulher É panitizado, meu pé, venha lá, meu cidadão Mas não quero, deixa comigo, papai, você não tá Morre, estou numa da fada e sua maria Vem, cuidado azulão, e agora eu vou lhe pegar E eu vou mandar rodrigão, é mais tarde de cavalo E depois é da gera, é mais sério, vale a pinha Vem, cuidado comigo, é hoje que eu me tomo da vida Aqui no castigo, para você aprender Você diz, eu também digo, você diz, eu também digo Você entra, eu também entro, você é o meu amigo E isso é minha cultura, e comigo, tudo difícil Não queira descer comigo, cantar, tô sinto enxado Mas de repente tá fora, mas de repente sonhado Tô tão virado na gola, tô falando pra Deus Eu vou...